Aqui no StonksCraft, eu sou uma das pessoas mais doidinha da cabeça. Eu tô fazendo muitas coisas que são muito além do que eu deveria fazer. Começando por esta picareta. Ela tem o dobro de upgrades que deveria ter. Cada linha dessa é um upgrade, menos a primeira. A primeira mostra que ela tá quebrada. A parte boa que pra arrumar é só fazer essa super barrinha ultra mega power cara. Derreter na nossa fornalha. Pegar esse kit de reparação. E pronto, mistura tudo aqui. Agora reparei a picareta. Pra quem não sabe, essa aqui é uma picareta que eu fiz. E essa belezinha tem um poder especial. Ela evolui sozinha conforme eu quebro blocos. Ontem eu minerei por uma hora em linha reta com ela e peguei muitos recursos. E como eu peguei muitos minérios e até abasteci minha loja... Peraí, será que teve mais alguma venda na minha loja? Por enquanto não, é que faz pouquíssimo tempo que eu abasteci a loja, então ok. A questão é, eu consegui muitos, muitos minérios. Pra ter ideia, eu tenho 350 diamantes. Quase 3 mil redstones. Na real, se eu quiser, eu posso fazer até netherite. Que tal essa quantia de netherite pra vocês? Tá o suficiente? Eu tenho literalmente 18 blocos de netherita. Daqui a pouco eu posso fazer um beacon com ela. E mesmo tendo todos esses minérios, pode parecer que eu tenho tudo. Mas, eu não tenho nada. E o meu plano é resolver isso usando um conhecimento raro. O poder dos 4 elementos. Esses são os 4 elementos do universo. E com eles, é possível criar qualquer coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu quero conseguir algas do mar. Se eu misturar essência da natureza com a essência da água, eu tenho alga. Ou, se eu misturar essência de dirt com a essência de água, eu tenho argila. Do mesmo jeito que eu posso conseguir terra com grama marrom, areia, areia vermelha, grama, micélion, cogumelos, cascalho e a própria terra. Vários tipos de pedras. Acho que vocês se entenderam onde eu quero chegar, né? É o poder do criativo em minhas mãos. O poder de criar tudo que minha mente pensar. E é o que eu quero fazer hoje. O poder dos 4 elementos. Quem já tá demado pra isso, se inscreve e deixa eu gostei. Que hoje vai ser legal. Porém, eu quero começar tudo de uma maneira legal. Do mesmo jeito que eu fiz uma salinha aqui pra minha pedra de teleporte, eu quero fazer um caminho, uma ponte até a minha forja de fundição de minérios. Acho que fazer uma ponte curva aqui é a melhor das ideias. O problema é como eu vou fazer ela. Ó, eu fiz um molde pra ponte. Não tá perfeito, mas tá chegando lá. Vai ficar bom. Pronto. Algo mais ou menos assim. Agora é só interligar tudo o chão aqui bonitinho, fazer as gradezinhas e, por enquanto, acho que tá pronto. Gente, tava arrumando minhas coisas aqui em casa e eu ouvi o barulho do elevador. Tô achando que tem alguém aqui. Boa tarde? É, e aí, LG, como é que você tá? Você veio me roubar? Não, eu não vim te roubar, não. Eu vim falar da sua super fornalha. Eu posso fazer um test drive aqui rapidão? Pode, por que não? Vai, usa ela aí. Ah, ó, basicamente coloca a pedra aqui e ela... Mano, é muito rápido isso aqui, LG. E você percebeu? Olha o combustível. Não desceu nenhum até agora. Ah, caraca, velho. Nossa, é quase como se fosse o tempo engarrafado acelerando a fornalha, só que gastando bem menos combustível. Ah, e se você acelerar ele, ela vai ficar praticamente instantânea, né? Já tá muito boa, né? É, então, verdade. Mas me diz uma coisa, LG. Você, por acaso, tá vendendo essa fornalha aqui? Tô negociando, hein? Então, pra fazer ela do nível laranja, demora umas duas horas da vida real. Então, digamos que ainda não. É muito ruim fazer. Tá, pera. Você não vende, mas você aluga pelo menos um dia. 24 horas? É, 24 horas. Hummm. Que, então? Ah, quentão. Tá louco, LG? Tá bom, tá bom. 10% de desconto, então. Cinco, então. 10%? Eu acho que não faz muito sentido. Ah, se não quiser o valor não pede. Se quiser não pede, então. Cinquenta, cinquenta, cinquenta. Fechou, fechou, fechou. Tá, tá. Peraí. Antes de eu pagar, deixa eu te fazer outra pergunta na real. Que eu tava pensando. Você utilizou o mod da plantação de minério, aquele de sementinha, pra poder fazer essa fornalha, né? É, é. Tem como você fazer concreto pra mim, usando esse mesmo mote? Tipo, grande quantidade? É bem chato. Na real, bem difícil. Mas tem. Quanto você quer? Então, eu quero mais ou menos, assim, né? Pouquinho. Um baú duplo e meio, né? Tá bom, eu consigo. Eu acabei de fazer uma encomenda parecida pro Delet, só que de outro bloco. Quanto você vai pagar? Não, peraí. Se tu consegue, significa que vai sair caro, né? É, vai dar um certo trabalho. Você vai ter que esperar um tempo pra eu conseguir entregar. Calma aí, ó. Deixa eu ver minhas economias. Eu, tá, eu tenho cinquentão. Eu te pago cinquentão pela fornalha e pelos cento e sete. Só aqueles blocos eu ia cobrar 250, pô. Que tal assim, 250 tudo? 24 horas com a fornalha, mais os bloquinhos. Pagamento adiantado. Ah, pagamento adiantado? Ah, é. LG, mas o que acontece? Bom, o seguinte, eu tô com soninho, eu tô indo embora, então. Tá bom, já que você não quer? Vem cá, volta aqui. Você vai ter que dar um gato, opo? Não, eu só falei que ele tá aqui, mano. Ah, muito bonitinho, né? Muito bonitinho, né? LG, olha só, calma aí, calma, calma. Eu preciso muito urgente desses concretos. Eu preciso que você me entregue até pelo menos daqui umas 5 horas. Nossa, é um prazo. Tá, eu dou um jeito, eu dou um jeito. Ah, você dá um jeito? Então, beleza, ó, 250, você falou, né? É, você quer alguma cor concreto ou o quê? É, então, eu quero concreto vermelho, tem que ser o vermelho. Todos vermelhos, né? É, todos vermelhos, isso. Tá aí, bonito? 250, né? Ah, essas notas é meio ruim, não vou converter pra nota de um aqui, mas tá servindo assim, tá bom? Foi um prazer fazer negócio com você. Ó, devolvemos carvão, pelo menos. Eu vou pegar uns carvão aqui, tô nem vendo. Ah, tá, pega, 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 tchau, tchau. E ó, Make a Treff, o Apu falou que ele queria 177 packs, que dá mais ou menos uns 11.800 concretos vermelhos. Se eu não me engano, o Pedrux e o Arraus querem fazer encomendas também, mas vamos ver como que eu consigo isso primeiro. Concreto vermelho. Eu acho que pode ser o normal, ele consegue se virar esquentando, né? Pra fazer ele, eu tenho que ter cascalho, areia e corante vermelho. O corante vermelho é possível. Eu consegui através da essência das tintas. Que é basicamente misturando três cores diferentes. Fazendo uma semente delas, eu vou poder plantar a essência de cores. Ok, legal. O cascalho vai ser com a essência da pedra e da terra. E a areia com a do fogo e da terra. Tá, isso é legal, Make a Treff. Vamos começar então. Eu acho que já que o nosso plano é começar a fazer essas coisas dos quatro elementos pra gente poder ter essas qualquer item do Minecraft, a gente devia começar então expandindo a nossa plantação e a nossa forma de conseguir essas coisas também, né? Então o primeiro passo é ativar o anel magnético e vamos pegar um pouco de argila. E sim, eu sei que tem muita areia no deserto cascalho, mas vai demorar muito se eu for pegar, mas fácil fazer mesmo. O que é aquilo? Tem um baú ali, gostei, gostei. Tridente? Ah, o resto é meio inútil na real. Prontinho. Isso que estão todas essas argilas que a gente tem aqui, mais ou menos assim, ó. E agora esses potinhos de argila aqui, tudo vai ficar mais fácil, porque é o seguinte. Eu fiz 12 potes de flores, o resto vem tudo pro inventário aqui dos tijolos. As terracotas vêm aqui e com isso eles têm o botelipote. Mas não é tudo que eu preciso. Primeiro eu pego os ferros, coloco aqui, e pronto, fiz 12 funis. E agora eu tenho 11 botelipote. Boa. Graças a esses potes que eu tenho, eu vou poder fazer o seguinte. Mais ou menos assim. Eu vou abrir espaço pra fazer mais plantações de minérios. Porém, de uma forma mais bonita, porque essa daqui na real tá ultra feia. Bom, eu tava pensando aqui, e eu acho que a melhor forma de organizar isso aqui tudo, que tá fazendo tanto trabalho, é fazer um andar subterrâneo. Assim, ó. Primeira parte sendo assim, a segunda sendo assim. Pior que isso aqui tá ficando tecnológico. Tô gostando. Bom, remove isso aqui tudo. Olha como ficou melhor com os potinhos aqui agora. É, tudo bem que aos poucos isso aqui vai ficando sem chão, mas o importante vai funcionar. Outra ideia que eu tive é, em vez de eu usar baús, eu vou usar barril. O barril preenche o bloco todo, daí não vai dar pra vir andar debaixo. Olha só. A parte bom é que os cabos desse mod, que é bem baratinho, né? Tá, se tudo tiver certo, agora todos os cabos aqui estão conectados. A gente sobe aqui e... Nossa, tá ficando legal. O meu único trabalho agora é configurar pra todos esses itens aqui e voltar pra cá. Mas eu já fiz uma vez, eu posso fazer duas. Na real, faltou um detalhe. Agora sim foi tudo. É que tava tudo conectado, menos o baúzinho do fim roxo. Se tiver dado tudo certo, aqui não vai ter mais nada. É, tá funcionando. Agora é só espalhar mais plantações. Obviamente, antes de fazer cada um dos quatro elementos, eu quero pelo menos uma semente de cada minério que eu tenho. Ô, louco, ficou da hora, hein? Ó, plantinha de naderita, carvão, diamante, esmeralda, ferro, quartos, ouro e a mais nova que a gente tem agora, headstone. Tá ficando bom isso aqui, hein? Agora vamos partir pros quatro elementos. Pra fazer a semente de terra, eu preciso de, obviamente, semente de terra. Que pra fazer elas, eu preciso de inferno fácil, prosperity fácil e earth aglomerado. Eu preciso de argila, terra, cascalho e grama. Cara, eu acho que dá pra pegar a grama daqui, né? Ou não? Será que serve? Ah, funcionou. Prontinho. Semente de terra. Não terra essa terra. Terra, o elemento terra. Vamos colocar aqui. Já que tem quatro elementos, coloco uma em cada um. Bom, o primeiro já foi, pelo menos. Vamos ver o fogo agora. Pra conseguir o fogo, é a mesma coisa, porém, o fire aglomerado. Que é balde da lava só? Ah, fácil. Só pular aqui. Não morrer. Um, dois, três, quatro e volta pra casa. Prontinho. Semente de fogo. Legal. Eu tô gostando disso. Eu também tô gostando do fato que a nossa base tá ficando cada vez mais arrumada. Então, ir pros locais fazer as coisas é muito mais legal. Eu quero arrumar também agora um caminho pra eu ir pra ali bonitinho. Eu tô, eu tô, eu tô curtindo esse negócio de mexer na base. Fogo. Pronto. Algum de terra já ficou pronto? Uh, já temos três essências da terra. Bom, pra essência da água, obviamente, não é muito diferente da da lava. Só que em vez de lava, obviamente, vamos utilizar água. Prontinho. Mais uma sendo feita. Água. E como que faz a diária? A diária, eu realmente, eu não sei. Ah, é só pegar uma garrafa de vidro vazia porque, teoricamente, nela tem ar, né? Bom, a parte do Bucks é fácil. Eu achei ela mais bonitinha de todos porque é tudo muito da mesma cor, sabe? Eu gostei. Pronto. Temos a semente dos quatro elementos. Agora, teoricamente, a gente poderia alcançar qualquer coisa, mas ainda não. Temos que fazer várias outras essências, principalmente uma, que é a essência dos corantes. Eu vou utilizar ela pra poder deixar todos os concretos vermelhos. E pra fazer elas não parece ser tão difícil, não. Bom, eu preciso de quatro essência verde e uma Prosperity. Tá, quatro essência verde, um Prosperity. E agora eu preciso de quatro aglomerate de corante. Que pra fazer eles eu preciso de vários corantes diferentes. O primeiro foi, o segundo foi, o terceiro foi, e o quarto foi. Quem diria? Quatro die aglomeration. É sério, eu sei que eu já falei, mas eu tô curtindo muito fazer isso. Sério, é muito legal. Sem falar que eu vou poder fazer qualquer item no Minecraft, literalmente, com minhas plantações que funciona 24 horas. Tem coisa melhor que isso? Bom, essência dos corantes. E olha que da hora. O negócio brilha colorido. É gamer. Mano, muito doido. Muito doido. Na moral, já merece gostei. É a inscrição de vocês. Mano, Strong's Craft muito bom, saindo todo dia. Tá bom. Temos aqui os quatro elementos e o corante sendo gerado. Vamos ver o que mais falta. Pra fazer cascalho, eu preciso de essência de terra e pedra. E pra fazer areia, eu preciso de fogo, que eu já tenho, e terra. Então, basicamente, é terra e pedra que eu tenho que fazer mesmo. A semente de terra, nossa, é fácil assim. Prontinho. Tão fácil essas duas que eu nem precisei entender a receita delas. Porém, elas, eu gostaria de testar uma coisa diferente dessa plantação. Até porque tudo que tá aqui são coisas que eu vou precisar 24 horas. Essas duas, não. Vamos vir aqui na sala de baixo pra isso. O que eu queria fazer com elas é basicamente um seed reprocessor. Tem vários níveis deles. Ele pega a semente e transforma no elemento. Pra cada nível, fica melhor. Exemplo. O nível básico demora 200 ticks pra gerar alguma coisa. Depois 100, 80, 55, 20 e 5. Porém, ele usa um tipo de combustível também. Eu tô bem curioso sobre, na real. O único problema aqui pra fazer seed é preciso de solium ingot. O que é essa barra louca aqui? Aparentemente, precisa de pó de solium que consegue um minério. Pô, eu minerei muito. Não tem como eu não ter? Eu não tenho. Olha, eu acho meio improvável, mas eu vou ver se o Apu tem. Já que eu sei tempo pro Apu, por que não, né? Ele tem a pedra, mas o minério não. Bom, uma opção legal é aonde eu parei de minerar. Querendo ou não, eu tava minerando uma hora em linha reta. Como eu minerei muito tempo em linha reta, com certeza eu devo ter passado por algo. É sério, não é possível. Eu lembro de ter visto esse minério já. Ele não deve ser tão raro. Gente do céu, deixa eu explicar pra vocês uma coisa aqui da realidade, tá bom? São 8 e 15 da manhã. Deixa eu ver aqui pro Nether enquanto eu explico. São 8 e 15 da manhã. O vídeo sai hoje meio dia e meio pra vocês. E eu não consegui gravar o vídeo até agora, porque ontem eu tive minha primeira aula da autoescola e eu havia esquecido que eu tinha essa aula. E digamos que atrasou toda a minha vida. Mas tudo bem, eu falei, não vou deixar o povo sem vídeo, afinal, eu tô gostando de Soxcraft e o povo também, né tartaruga? Aí eu precisava desse minériozinho aqui e eu explorei como vocês viram toda a minha mina, olhei o baú de todo mundo, olhei toda a página do mod, olhei o site do mod. E eu queria agradecer ao Gares Game, mano, um gringo aí, mano, que fez um vídeo do mod aqui em 8 de abril do ano passado. Que por mais que esse mod seja ultra famoso, ele foi a única pessoa capaz de me ajudar a descobrir como achar esse minério, que era no Nether. Então agora vamos pegar um pouquinho aqui pra nunca mais fartar. Pelo menos você editei agora, né? Não, mas se não fosse esse gringo, a gente não quer ter vídeo pra vocês terem ideia. Eu não tinha onde arrumar esse item. Agora a gente finalmente pode voltar pra casa. Guarda isso daqui tudo e podemos fazer finalmente o nosso seed reprocessor. Vamos colocar ele aqui por enquanto, porque eu sei que ele usa energia elétrica e o fato dele usar energia significa que tem que colocar ele aqui e que tem que colocar pra passar energia pra ele. Funcionou? Ah, entendi, não é energia elétrica que ele usa, ele usa carvão. Por enquanto, vamos usar bloco de carvão. No futuro, a gente vê um combustível melhor. Agora, pelo que eu entendi dele, a gente coloca uma semente aqui e depois de um tempinho, nossa, demora na real, ele vai ter a essência de pedra, né? Olha, mas ele gastou a nossa semente de pedra. Agora eu entendi como ele funciona. Tá, isso me deu uma ideia. Ok, eu acho que meu plano funcionou. Coloquei uma semente de essência aqui pra farmar também, que eu acho que é importante, né? Vamos plantar aqui, ó, pedra e terra. Renomei os ambos os cabos pra ficar mais fácil de localizar e eu quero evoluir o seed reprocessor. Tá, foi fácil, porém, eu não tenho essência pra evoluir mais, né? Bom, depois eu evoluo. Renomei as duas máquinas aqui. Vou colocar carvão em ambas, né? Ó, teoricamente, eu configurei pra ele colocar semente de terra no máximo um pack e inserir aqui. E coloquei prioridade 1. Tá funcionando? A essência de terra tá subindo a quantidade aqui. Mas as sementes, quando tem, vem pra cá, né? Tá, funcionou. Então agora, sempre que gerar uma semente de terra, ela vem pra cá, processada pra cá e jogada de volta pro baú do fim. Por exemplo, eu tenho 3 sementes de pedra. Vamos colocar nesse baú aqui. Vem as 3 pra cá. A pedra vai ser feita, vai ser extraída e vai pro meu sistema. Quem diria que eu ia conseguir, né? Gostei. O único problema atual é o carvão. Mas, eu tenho uma solução pra ele também. Só não é uma solução inteligente. Que é botar muito carvão mesmo que vai durar demais isso. Bom, com isso a gente tem tudo que precisa pra fazer os itens, né? Vamos testar. Primeiro, o corante vermelho. Pronto. Gravel. Areia. Temos 40 já. Agora falta muito. Existe essa jarrinha aqui. Teoricamente, ela faria uma plantação crescer mais rápido. Mas eu acho que ela só funciona em plantação real. Plantação desses potinhos não, né? Só que mesmo assim, ela não seria rápida o suficiente. Acho que no momento atual, o quilo cestas é basicamente acelerar um pouco aqui, que vai usar bastante esse. E acelerar no máximo esses dois aqui. E esperar essa quantidade de gente subir aqui. Já que tá passando um tempo aqui, eu tenho que esperar todos os negócios gerar mais, né? Eu fiz algumas coisas. Primeiro, eu coloquei upgrades aqui no baú, porque ele tava ficando lotado de itens e tava demorando muito pra deslotar. E ó, a essência tá gerando agora. E agora, eu quero fazer mais uma coisa. Eu fiz todas essas máquinas de crafting aqui, eu ainda não sei usar muito bem todas elas. Mas elas têm uma atividade legal. Essa daqui principalmente, o resto eu não sei fazer na real. O primeiro passo é eu colocar o craft do corante vermelho. Eu coloco um aqui e salvo. Ensino a fazer areia. Ensino a fazer cascalho. Agora ensino a fazer concreto vermelho. Jogo tudo aqui. E vamos supor que eu não tenha nenhum concreto. Eu tenho aqui alguns, mas vamos fingir que eu não tenha nenhum. E eu quero fazer, vamos supor que, sei lá, um pack. Eu clico aqui, ele vai entender que pra fazer um pack de concreto vermelho, ele vai precisar. Vai precisar de cascalho, areia e corante vermelho. Eu já tenho quatro corantes vermelhos. Ele vai ter que craftar seis. Já tenho uma greve, ele vai ter que craftar 32. eu já tenho todas as areias, então o resto ele vai pegar aqui os recursos. Então eu clico em start e aos poucos ele vai fazendo pra mim. E tá lá, um pack fácil assim. Eu sei que era fitar esses quatro itens por agora, mas eu quero aprender mais. Agora só ia acelerar o tempo mais e esperar muito. Na real, eu tava pensando em uma coisa. Uma coisa meio óbvia, né? Que com a essência de vários itens do Minecraft, a gente pode fazer qualquer coisa, como esses blocos aqui que eu posso fazer. Até porque existe tudo isso de essência, então eu acho que dá pra fazer qualquer coisa. tem até de ovelha, de nether, natureza e por aí vai. Não, mais uma pontuação. Será que dá pra eu adiantar o processo aqui? Ó, teoricamente, eu tenho que mandar fazer 13.696 pra ter a quantidade que eu preciso. Ah, entendi, se eu não tiver todos os itens, ele não deixa eu pedir pra craftar. Bom, falta 400, 800, 500 e 1.200. Tirar uma foto disso? E vou acelerar o tempo e esperar juntar mais. Gente, vou mandar fazer aqui e olha só, tá chegando lá. Falta 500, 19, 700 e o resto tá acabando já. Tá dando certo, né? Mas eu andei pensando, como que eu vou entregar esses itens pro Apu? Querendo ou não, eu quero poder fazer encomenda de todos os itens de todos jogos do Minecraft e até abrir uma loja sobre isso. Mas pra fazer isso, digamos que eu tenho que ter o jeito de entregar os itens. E eu andei pensando muito e eu achei o jeito de entregar os itens pro Apu com uma mochila de netherita. Mas não é uma mochila qualquer. Primeiro, vamos criar a mochila base. Mochila base, mochila de ferro, mochila de ouro, diamante. Parte boa é que netherita não falta, né? Literalmente, aqui ó, netherita de pack. Mochila de netherita. Agora cabem muitos itens. Mas tem um problema, não vai caber todos os itens aqui. A não ser que desse pra colocar dois packs num único lugar. Prontinho. Eu fiz um upgrade de stack nível 1 e eu acho que ele vai ser o suficiente. Com esse upgrade, a gente coloca ele em qualquer lugar aqui e agora uma stack vira duas. Prontinho. 128 pro lugar. Agora na hora de colocar todos os concretos, vai funcionar. Pronto. Passou um tempinho e vamos ver se já dá pra craftar. Eu tenho menos duas essências de fogo. Mano, vamos resolver isso aí. Vamos resolver isso aí. De fogo é essa, né? Ah, agora vai ter. Gente, finalmente vamos fazer 13.696 concretos vermelhos de uma vez. Assim, ó. Gente, olha aqui aparecendo os itens. Olha aqui os itens aparecendo. Olha aqui o monitorzinho de craft. Tá craftando areia. Tá craftando corante. Ah, não dá pra acelerar nenhuma das máquinas. Mas tá indo, tá indo. Agora é só esperar um pouco. Gente, eu coloquei upgrade de velocidade e funcionou. Tá indo um pouquinho mais rápido. Eu não sabia que ia funcionar. Esses upgrades de velocidade é bom e barato de fazer. Agora tá transformando tudo aqui, ó. Só fazendo tranquilinho. E tá lá. 13.800 concretos vermelhos. Agora é fácil. Pega aqui tudo e vai jogando aqui. Será que vai lutar a mochila? Mano, já foi metade. Gente, acabou. Mano, tá lá. Mochilinha cheia. Vamos entregar pra porra. Ô homem. O cara que tá com a minha entrega. E aí, moço, tá bom? O cara que é bonito, né? O que você quer? O que você quer de mim? O que você quer de mim? Ah, não sou bonito? Então não tem entrega, não. Não, volta aqui. Traz meu item. Só depois que falar que eu sou lindo. Tá, você é lindo. Mas você me deixou pobre, então você é pobre. Eu não preciso desse concreto. Não, não, não. Mas, ó, pô, eu sou maneiro. Eu entreguei pra você junto uma coisinha especial que você vai ficar me devendo um favorzinho. Sabia? Não, não, não. Não quero. Pode tirar uma coisinha especial. Ah, tá bom. Então se você quiser que eu drope 13.800 blocos no chão aqui, não sei como você vai pegar. Ah, mas se tu quiser uma mochilinha... Entendi, 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 entendi. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Dropa, dropa. Tá, tá, tá aí, ó. Me deve um favor agora aí, ó. Caraca, ué, por que que tá 128 o pack? Aí tem um upgrade ali, ó, que deixa colocar duas stacks num local só. Ah, caraca, mano, isso é muito bom, véi. Eu acho que se tiver vários upgrades aí pra colocar mil blocos num só, mas eu não tentei, é meio chato de fazer. Uh, bom saber disso, NG, bom saber disso. Você sabe que, tipo assim, eu preciso de uns 12 mil concretos vermelhos, mas eu também preciso de uns 30 mil blocos de pedra lisa, né? Ah, não, as pedra, as pedra lisa, 30 mil? Aham, não, 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 não. Eu tenho 16.300 pedra lisa. Não, não compro não, não compro não. Tá, tá bom, tá, fica bem, viu, tchau. Ô, peraí, calma aí, NG, calma lá. Eu pedi concreto liso, isso aqui tá, eu tenho que transformar isso aqui, NG, como é que eu vou transformar 13 mil concretos? Ah, eu dou a mão, você quer o braço? Faz a maquininha do crente lá, que joga água soprano. Ah, é verdade, ô, valeu, NG, tamo junto, viu? Tamo, tamo junto, tamo junto, ô, Deus. Esse cara aí, mano, daqui a pouco vai pedir pra eu escovar o dente dele, gente, não dá não. E essa foi a história de como eu fiz mais de 13 mil blocos num dia, e agora eu tenho o poder do criativo, eu posso criar qualquer item, e eu não vou parar por aqui. Clica aqui pra ver mais um vídeo, e aqui pra ver a bicho completa. Se inscreve.